Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou finalmente aqui no GTA V O jogo do ano, né? Tem tudo para ser jogo do ano Eu joguei bastante dele Há bastante tempo Eu fiz bastante missões já Consegui bastante medalhas de ouro Na Munation lá No objetivo de atirar nos alvos Está tudo com ouro, praticamente E agora eu tinha terminado de fazer uma missão aqui Com meu filho obeso Que só fica em casa jogando videogame Não faz uma academia Não faz nada demais Jogando com o Michael aqui, né? O que é meio perturbado Porque ele não consegue parar de roubar as coisas Ele tentou ter uma vida calma Se aposentar da vida do crime Só que não conseguiu E tem que estar sempre em ação Ou fazendo alguma coisa, né? Que motive ele a... Sei lá Ele gosta de viver a vida Não vai ficar quieto no meu lugar E o Franklin também Eu já tenho ele liberado, né? Porque tu começa com o Franklin liberado Depois tu libera o Michael Pra tu poder escolher entre os dois Dá pra escolher a hora que tu quiser Com qual tu quer jogar Tu pode até mesmo encontrar o... Eu, no caso, que possa encontrar o Franklin Fazendo alguma coisa na cidade É meio difícil, mas eu posso encontrar Não é impossível E quando tu selecionou outro personagem Ele... Acaba, tipo... Acaba meio que... Como é que eu posso dizer? Interrompendo uma ação dele Ele pode estar, sei lá Numa loja de roupas Pode estar num... Num lugar de striptease Essas coisas, sabe? Isso é bem legal também Agora eu vou ver um carro bom pra me pegar aqui Tem que cuidar A gente não pode pegar qualquer carro, né? Tem que ver se não tem pessoas por perto Senão elas ligam pra polícia Se elas viram roubar o carro E aqui tem bastante movimento de pessoas até Mas vamos pegar um carro qualquer aqui Pegar um rápido de preferência, né? Um PS daqui Tem que ser bem rápido Senão as pessoas vão ver aqui E vão acabar ligando pra polícia Agora o Michael fazendo ligação direta aqui Já ligamos o carro E é isso daí O sistema de rádio diz aqui é bem legal Tu clica pro lado e... Escolha aqui pelo trilhacional Qual rádio tu quer ouvir Eu vou deixar sem rádio pra vocês não... Como é que eu vou dizer? Pra minha voz não... Não ficar... Baixa, né? Então vamos lá Eu tenho que roubar um... Meio que um caminhão forte Ah, tô pegando uma mulher Fora-se Jesus... Pra mim poder fazer um assalto Com o Lester Que é um cara de cadeira de rodas Um gordão de cadeira de rodas Que no começo do jogo Ele é meu amigo, né? Ele participou do assalto Do começo do jogo No começo do jogo tem uma cena Onde tu... É a introdução do jogo, né? Onde tu pega e assalta Uma loja da Bobcat Um depósito Não sei dizer muito bem o que é Junto com os teus amigos Ó, o Lester me mandou uma SMS agora Há carregamento de gás de soma Sendo transportados Para LSX A cada duas horas Então a gente tem que roubar também Porque a gente vai fazer um assalto Uma gelaria A gente precisa de todos Os equipamentos pra ser furtivo, né? Porque eu escolhi O método de roubo furtivamente Porque eu não quero chamar a atenção De muitas pessoas E pra ficar mais fácil de fugir também Então vamos pra lá É lá em cima Vindo na direita aqui Eu achei um pouquinho Como é que eu vou te dizer Como é que eu vou te dizer? Como é que eu posso te dizer? Um pouquinho realístico demais O modo de andar de carro Eu achei meio confuso Demora um tempo até De se pegar na direção E pá Cara, carro tem um Uma handling, né? Não sei traduzir o que é handling agora Acho que é um Tipo um engenho Um tipo de Diferente de motor e pá Um tipo diferente de se Como é que eu posso te dizer? De se funcionar Outros freiam mais rapidamente Outros menos Rapidamente Outros mais E esse carro aqui Até que é bom de dirigir Eu achei o jogo também Bastante realista Pelo que eu joguei, né? Acho que fiz umas 10 missões já Não sei Não contei Fiz bastentinhas já Liberei bastante Bastante coisas também Comprei umas roupas legais Pro Franklin e pro Michael Sério, esse jogo aqui tá muito bom Ele tem tudo pra ser um dos melhores jogos Do ano Se não o melhor, né? No meu ponto de vista Pra mim é o melhor jogo Como você sabe Eu sou viciado em GTA Jogo sempre lá, né? GTA San Andreas há 7 anos já E virei ele umas 3 vezes Por aí Finalmente Achei ali o ícone Bendito HS lá Então vamos lá Tem que entrar aqui na direitinha Aqui Uou Ó, mandando uns drift aqui Cada personagem tem o seu carro Particular Ele não precisa roubar o carro De ninguém Só que eu tava sem o meu carro Particular por perto E por isso que eu roubei esse daqui Ó, acho que é um caminhão Que tinha que roubar Não sei Vamos ver Atire nas portas Destrua a van Para ter acesso a carga Vamos roubar então Aqui atirar na porta Ih, a polícia tá ali Acho que eu fiz merda Vamos parar o carro Bateu nele Para a sua van Para a van chata Para A gente também tem que Melhorar as habilidades Né O Michael Ele tá com 80 de 100 Já a habilidade de tiro Nossa O carro quase me virou Aqui Pronto Batei o cara Ele morreu Ficou com a cara no volante Agora a gente tem que despistar os policiais O que vai ser uma tarefa meio difícil com esse caminhão aqui Espero que ele não exploda Então vamos lá despistar eles Tentar pelo menos Tô com duas estrelas de policial já atrás de mim As pessoas gritando estradamente Ih, ele na frente do policial Meu Deus Vamos dar a volta ali Antes que ele se vira de costas Rápido Anda rápido Vamos subir aqui Na verdade vamos descer aqui Virar direito Eu não sei se tinha que pegar o caminhão Se só tinha que pegar a carga do caminhão Peguei o caminhão já, né Pra garantir que eu vou conseguir a carga mesmo Tá sem policial no radar Ali embaixo Na esquerda Aí despistamos Agora tem que entregar A van lá na fábrica de roupas Que é o local onde eu e o cara lá O gordinho E a nossa equipe de De assaltantes Estamos usando lá como depósito, né E como ponto de encontro Da gang Da crew Como é chamada equipe em inglês Então vamos lá Oitocentos e poucos metros De distância Nós estamos do galpão E esse carro aqui já é uma bosta Salvando a caceta Uma merda de dirigir Podem me chamar de barbeiro Porque eu vou ser batendo em todo mundo Praticamente Não sei dirigir van Tá, tem que subir aqui Eu espero que vocês estejam gostando aí, né Do vídeo de GTA V Eu pretendo fazer bastante vídeos Do mesmo Se caso vocês gostar Porque é um jogo que Eu tô esperando há anos já, né Há oito anos Desde que saiu o San Andreas Que pra mim Foi o melhor Até agora, né Porque O GTA V Tá muito melhor Muito mais engraçado também E tem Tem tudo, velho Tem tudo Tem cachorro Tem animal Tem tudo Tanto tipo de coisa Que se pensar Ah, é aqui o depósito Só que não é pra trazer o carro aqui Eu tô bebendo Deixa eu pegar ali de novo É pra levar ali pra baixo da ponte Tô loucão Fiquei muito emocionado Falando as coisas do GTA V pra vocês Tá, chegamos então Vou largar aqui o Caminhão Zeco O que eu não gostei muito do GTA V Foi o tipo de missão E como acabar ela Tipo É que nem as Assassin's Creed 3 Tu tem as opcionais Daí Tu tem que seguir as opcionais Pra te poder terminar a missão 100% E o ruim é que Tipo Se tu não terminou a missão 100% Eu tenho que fazer ela de novo Desde o começo E as vezes dá um bug Peraí, deixa eu falar ali Deixa eu ler o diálogo deles Ah, foi um diálogo rápido Ele só ligou pro Lester Pra falar que conseguiu as As bombas, né De gasocrimogênio Pra fazer o pessoal dormir Enquanto a gente assalta Então como eu tava dizendo Tem missões opcionais No GTA É, tem coisas opcionais Dentro das missões Centrais Que pra te poder acabar Uma missão 100% Tem que fazer tudo nela Tudo que pede nas opcionais Pra te poder ganhar Melhor de ouro E uma das conquistas Do Play 3 Obviamente É ter todas as missões E tudo no jogo Terminado 100% O que é bem difícil Porque as vezes dá um bug Tu refaz a missão Desde o começo E tu faz tudo certinho Só que acaba não contando Porque se tu morre Fica marcado o checkpoint E daí tipo Tá meio que uma bugada Que daí Em vez de aparecer um Vzinho Naquilo que tu fez Se tu morre na missão Aparece o checkpoint E o X E tem que repetir Aquela missão de novo Sem morrer E isso é um pouco difícil Aqui porque Toma bastante dano Pelos tiros Das caras E pelos socos também Então é um jogo Um pouquinho mais difícil GTA V Não é que nem o GTA Sandras Que tu pega e dá as caras E você é mais dano Todo mundo É um jogo mais Que tem que se esconder mesmo Tu pode dar cover Nos objetos Clicando R1 No caso Jogando no Play 3 Obviamente Tem que ser R1 Então Acho que isso daí galera Roubamos o carro Do gás do sono Espero tão que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam aí De deixar o joinha A favorita o vídeo também Se inscrever no canal Se quiser mais vídeos De GTA V Aviso nos comentários aí E é isso Valeu então Vou acabar o vídeo então Com o Michael Aqui de chinelinho de dedo Dando um rolê Pela cidade Vamos passar a mão Naquele outro carro Lutório da rua Uou uou Não quero ser atropelado Te liga meu irmão Meu irmão Te liga hein cara Vou dar um suco Nesse teu carro Então é isso aí galera Valeu Até mais E Fui Tchau 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 Tchau